Nos dias de hoje, precisamos nos prevenir para garantir a segurança no mundo digital. Pensando nisso, preparamos algumas dicas para você. Utilize dupla autenticação em todos os serviços e aplicativos que oferecerem essa opção. Mantenha suas redes sociais na modalidade privada e permita o acesso do conteúdo apenas a pessoas autorizadas. Seja seletivo ao adicionar amigos. Não aceite convites de amizades de pessoas desconhecidas. Deixe a foto do seu perfil visível apenas para os seus contatos. Evite abrir links ou documentos de origem duvidosa. Sempre desconfie da origem e da autenticidade das mensagens recebidas. Verifique a informação por outros meios e fique atento. As entidades financeiras, por exemplo, nunca solicitam informações pessoais por meio de mensagens. Mantenha o sistema operacional e os aplicativos de proteção atualizados. Não instale softwares e aplicativos que não sejam licenciados. Evite deixar sessões ativas de conexões web em computadores diferentes. Converse com seus familiares sobre os riscos e ameaças das redes sociais. E fale sobre as regras básicas de segurança e privacidade.